Eu sou Leandro Grais, candidato a governador do Distrito Federal. E hoje vou mostrar a vocês o mundo real, diferente daquele que está na propaganda do Ibanex. Como é que está a alimentação sua, dos seus filhos, dia a dia aqui? Moço, é complicado, né? Carne, assim, comida carne, branco, peixe. Carne hoje em dia é ouro. Você precisou substituir o leite ou a carne por alguma outra coisa porque não dá mais pra comprar? O leite pelo suco. À noite o pequeno acorda querendo um leite, aí eu faço um suquinho na mamadeira, dou pra ele. Você já foi à fila do Crás alguma vez? Já, já tem um, que eu corro atrás e não consigo ainda. Você já chegou a dormir na fila do Crás? Já. Quantas vezes? Duas. Conta pra mim um pouco como é que foi essa experiência de madrugar na fila do Crás, de ficar lá esperando, você já estava grávida? Já, eu estava com três meses dela. Nossa, é muito frio. Como que você se sente ouvindo o governador falando que você deveria estar agradecida por dormir na fila do Crás? É revoltante, né? E aí, assim como você, eu também fico revoltado. Porque eu fui à fila do Crás, eu fui no Crás Estrutural, eu fui no Crás do Recanto, de Planaltina, do Bandeirante. Então é uma falta de humanidade, na minha opinião, muito grande. O que a gente está propondo? Você que está recebendo o Auxílio Brasil, que o Lula disse que vai continuar, você vai receber o Renda Cidadã. Ele vai dar R$ 1.200 por família, para que você possa comprar seu alimento, possa comer carne, possa tomar leite, que é o que eles precisam para crescerem fortes, saudáveis. Como que você vê essa possibilidade? Você acha que seria melhor do que é hoje? Bastante. E eu creio que vai melhorar, em nome de Jesus. Vai melhorar? Vai melhorar. Obrigado. Comigo na presidência, Leandro Gras, no governo, o Brasil e o Distrito Federal vão ser felizes de novo. É Leandro Gras 43